Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui na página 163 da biografia de Bernadette, escrita pelo padre Francis Trouchou. Nós acompanhamos ontem a Santa Bernadette em seu depoimento na tarde de domingo 21 de fevereiro de 1858. Agradecemos ao chefe da polícia, o comissário Jacomé. Acompanhamos o pai dela indo buscá-la lá no comissariado de polícia. E acompanhamos também as recomendações do comissário aos soldados para que ficassem de olho na Bernadette. Acompanhamos também o pai prometendo ao comissário de que não ia deixar mais a Santa Bernadette e a gruta, né? Então, a angústia de Bernadette. Nesta noite, os pais ouviram os soluços abafados da pobre pequena. Eles não compreenderam a sua angústia mortal. Bernadette tinha prestado testemunho diante dos homens à sua doce visitante. A sua consciência não acusava de nada, não chorava por ela própria, mas pelo pai e pela mãe, cuja coragem conhecia e cuja miséria ela partilhava. Iam sofrer por causa dela 15 dias. Ela prometera ir da gruta durante 15 dias. Portanto, tinha de ir lá ainda 12 dias. Certamente faria melhor em obedecer ao pai. Mas, apesar de tudo, teria ela força para resistir à atração de Massabeli? A raiar do dia seguinte, a visão celestial esperará por ela e Bernadette faltará ao encontro. A tristeza da ausência A alegria do regresso Os três segredos Sétima Aparição Para Bernadette, o dia 22 de fevereiro foi um dia de desassossego e pesar. Além do mais, estava proibida de ir à missa. Quanto a isso, os pais mostraram-se inflexíveis. Quem lhes garantiria que a sua filha não seria tentada a descer da igreja diretamente à gruta? Sem recriminações Quando chegou a hora Bernadette pegou o seu material escolar a sacola onde guardava o silabário e um pequeno crucifixo e dirigiu-se docilmente para o hospital. Aqui tem uma nota Eu desejava ardentemente ver Bernadette declarou o gendarme O gendarme, que foi enviado como sentinela para a famosa gruta já regressou Com uma expressão de alegria no rosto comunica ao seu chefe hierárquico que desta vez não havia nada a assinalar em Massabiel Pobre Bernadette No pátio da escola todos sabem das suas aventuras de ontem Ele esteve Ela esteve quase presa Bem feito Repetem as mais atrevidas No momento preciso em que a criança tem necessidade de compreensão e de ternura As irmãs olham-na com severidade Uma das suas alunas fora citada a comparecer no tribunal e depois perante o comissário de polícia Realmente não é muito lisonjeiro para a escola A superiora do hospital que controla todas as classes estava postada à entrada quando Bernadette Subiru de quem toda a cidade de Lourdes fala Alice se apresentou Já acabaste com as tuas brincadeiras de carnaval? Disse-lhe ela por entre repreensões aludindo aos episódios mais ou menos grotescos cujos ecos longínquos ouvira irritada durante oito dias Bernadette não respondeu e ficou tranquila afirmou uma amiga com discípula Ao princípio da tarde muitas mulheres entre as quais uma comerciante Ana Dupas e Marie Sego Santa Velhota que ia muitas vezes trabalhar na casa dos irmãos dirigiram-se à rua de Petit Fosset Todas elas tinham esperado em vão por Bernadette na estrada que conduz a gruta e queriam saber qual a razão porque a criança não tinha lá ido Encontramos a mãe à porta contou Ana Dupas Tinha nos braços um garoto de cabelos louros e anelados Perguntamos-lhe onde estava Bernadette Está na escola Eu não quero que ela vá à gruta Respondeu A jovem voltou a ouvir a proibição quando se encontrou de novo em casa para um modesto almoço Falou pouco e retomou o caminho do hospital Em Massabiel apesar de tudo entre dois gendarmes Segundo confessou pouco depois a mademoiselle Strade A entrada do primeiro pátio não pude mover as pernas senão para ir a Massabiel A criança em questão é o Justin Subrou na véspera dos seus três anos informa aqui a nota Não, desculpe Essa nota é a anterior Essa aqui é Essa nota diz respeito à frase que é de uma memória manuscrita do 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 Strade Dessa vez Bernadette esperava não ter acompanhamento Assim, em vez de passar pela cidade resolveu contornar o castelo Mas na curva da estrada que levava ao hospital estava instalada a gendar Maria De uma janela os gendarmes viram a colegial recalcitrante Bernadette desce a rampa paralela ao Lapaca seguida de dois gendarmes Onde vais perguntaram-lhe eles A gruta respondeu ela sem olhar para eles nem abrandar a marcha Estes dois homens obedecem a ordem do comandante de Tarnes que ordenava que a vigiassem mas que não aprendessem Estão fardados com cordões dragunas e cinturão amarelo sozinha Bernadette passaria despercebida a sua escolta pelo contrário assinala a notícia propagou-se tão rapidamente no dizer de Mademoiselle Estrada que um grande número de pessoas se encontra reunido na junção da estrada do bosque com o caminho que contornava o castelo todos tinham os olhos fixos nesse caminho e a maior parte pôs-se a gritar é ela é ela era de fato Bernadette continua Mademoiselle Estrada via então pela primeira vez a figura encantadora da filha privilegiada de Maria caminhava tranquilamente serena modesta entre aqueles dois gendarmes como se o fizesse entre seus pais quando Bernadette chegou perto de nós ouvi um gendarme dizer e é no século 19 que nos querem fazer acreditar em semelhantes superstições não conseguiu seu objetivo ninguém pareceu compreender uma apóstrofe tão eloquente é de novo aquele argumento que não é argumento de que nós estamos tão evoluídos na tecnologia que não dá mais para acreditar em milagre como se milagre tivesse alguma coisa que precisa ver com tecnologia não é um pouco uma uma um raciocínio curioso esse de você se opor a evolução da ciência e da tecnologia a existência de milagres é um pouco como se o homem dissesse o seguinte eu vejo a quantidade de orgulho que tem nessa observação aparentemente inocente é como se o homem dissesse o seguinte de si para si olha eu já consigo fazer com a tecnologia milagres suficientes para que eu não acredite que Deus faça milagre ou mesmo que exista Deus porque no século 19 é é um século de invenções científicas que maravilharam as pessoas que que assim que pareciam para elas milagre por mais antigo que seja por mais que as pessoas hoje até nem conheçam essa essa tecnologia mais porque ela caducou a a tecnologia do telégrafo ela impactou mais a humanidade muito mais a humanidade do que a tecnologia da internet porque a gente perde um pouco a história das coisas e das sociedades e da tecnologia e não percebe que a comunicação via telégrafo parecia para esse pessoal um milagre mesmo então esse argumento é um pouco isso o homem está falando o seguinte olha Deus nós sabemos dos seus truques nós fazemos milagre entendeu olha nós somos capazes de construir aqui o telégrafo a máquina vapor então isso significa que esses milagres aí nós não vamos mais acreditar neles não então aqui na boca dos policiais a gente ouve o mesmo argumento que não é argumento é um jargão Bernadette que não perdeu a sua calma dirigiu-se para o grupo que a esperava vendo uma cara conhecida disse-lhe peço-lhe que me leve o sírio que está na casa de minha madrinha e continuou seu caminho até a Ponte V onde parou pela segunda vez esperou aí e lhe levassem o sírio foi a própria tia Lucille Casterot acompanhada pela sua irmã Basile que lhe foi entregar uma vez chegada diante da gruta Bernadette ajoelhou-se como de costume tirou o rosário e acendeu o sírio os dois gendarmes de pé cercaram-no fervorosamente desfia as cinquenta contas não se projeta para adiante com os olhos extasiados o seu rosto não se transfigura e entristece enquanto rezava chegou um pequeno uniforme chegou em pequeno uniforme o sargento Danglá desrespeitando as ordens do seu comandante coloca-se diante da criança ajoelhada de modo a encobrir-lhe a gruta só vinte anos depois Danglá então capitão da gendarmaria aposentado se inclinará perante a realidade do milagre de Lourdes ele aceitará né enfim esta atitude incorreta de um homem que não tinha o direito de a perturbar aumentou a amargura da criança terminado o rosário Bernadette não pôde deixar de se queixar o sargento tinha se voltado pensando que ela se tivesse assustado ao vê-lo tão perto batendo-lhe amigavelmente no ombro para não a amedrontar murmurou-lhe ao ouvido isso Bernadette né se não fosses uma pateta não é o Danglá para ele né para ela se não fosses uma pateta saberias que a virgem se é ela não tem medo dos gendarmes visto que é imaculada neste caso porque tu tens medo será porque te sentes culpada de uma mentira eu tenho os olhos como tu e não vejo nada tenha juízo vês tanto como eu desta vez era realmente verdade dolorosamente desiludida Bernadette levantou-se e foi logo rodeada por várias pessoas amigas terias visto diziam-lhe para aconselhar se tivesses vindo a gruta como de costume de manhã já era tarde né mas não fique chateada ela voltará amanhã de manhã outras abanavam a cabeça e afastavam se murmurando acabaram-se as aparições e os céticos que tinham ficado na cidade quando descontaram uma desilusão daqueles que se tinham incomodado inutilmente troçaram a senhora da gruta teve medo dos gendarmes nunca mais aparecerá são céticos né da cidade aquela turma de intelectuais aquela turma que se encontrava no café não é isso Basile e Lucille acompanharam a sua sobrinha não a viste perguntaram-lhe não murmurou Bernadette não sei que falta cometi o seu rosto aparentava fadiga as tias fizeram-na entrar no moinho de Savi Luiz Subiru prevenida da fuga de sua filha apareceu quase ao mesmo tempo e outras mulheres de Lourdes penetraram depois na casa dos Nicolau atrás de Mademoiselle Estrada Bernadette diz Mademoiselle Estrada estava sentada com a mulher junto dela ignorava ainda que era a sua mãe aquela pobre mulher estava pálida e de vez em quando lançava a criança um olhar cheio de angústia perguntei-lhe se conhecia pequena oh menina sou a sua infeliz mãe infeliz eu disse-lhe e por que veja bem o que se passa ameaçam meter-nos na prisão riem-se de nós lamentam-nos dizem que Bernadette está doente e a senhora perguntei o que pensa a pequena não é mentirosa julga julgo julgo-a incapaz de nos enganar ela não está doente quando lhe pergunto se sofre diz-me que não proibir-lhe de vir à gruta mas ela veio não que ela seja desobediente mas diz-me que se sente atraída por qualquer coisa que não sabe explicar a pobre mulher metia dó esse é um depoimento então da mademoiselle Strade irmã do Strade que morava lá na mesma casa do Jacomé de regresso a casa a mãe e as tias insistiram com a criança tentando convencê-la a não voltar a gruta e ela triste respondia custa-me muito ter de desobedecer a vós ou aquela senhora dissemos-lhe continuou a ti Basília mas se te prenderem serás obrigada a desobedecer-lhe oh isso é muito diferente se eu não puder ir não irei explicou Bernadette então se prenderem se me prenderem aí eu não vou poder ir então não vou poder ir as razões do desgosto de Bernadette porque não se teria manifestado a visão nesta nessa tarde seria poeril responder que não era a sua hora habitual aliás a senhora estaria assim tão longe quem afastou a criança da escola senão ela invisível dessa vez mas presente e de tal modo o fez que Bernadette que obedecia aos pais dirigindo-se para o hospital ia no entanto cumprir a sua promessa afastando-se para a massa beira tanto em relação ao céu quanto em relação à terra Bernadette não cometer nenhuma falta de joelhos diante da gruta e não vendo ali aquela que a atraíra a pequena subru não teve o raciocínio que a teria podido consolar a senhora tinha lhe pedido para se apresentar em Massabielle durante 15 dias mas ela não era obrigada a aparecer todas as vezes não aparecendo a Bernadette que anseia por vê-la a aparição fornece um primeiro desmentido aos funcionários e aos homens da ciência que se irritarão em querer descortinar quer os cálculos interessados de uma família pobre quer as alucinações de uma criança nos acontecimentos de Massabielle naquela tarde de segunda-feira 22 de fevereiro do mesmo modo que na véspera de manhã Bernadette encontrava-se ajoelhada no mesmo lugar com o mesmo rosário e o mesmo sírio na mão se ela estivesse atacada de uma doce loucura teria de novo imaginado apesar dos gendarmes o objeto dos seus sonhos ora com a candura habitual confessaram não ter visto nada se houvesse qualquer maquinação sacrílega na casa do subru as tias Basile e Lucille não podiam estar no complô longe de incitar a sua sobrinha a dizer vi elas afastaram-se de Massabielle para lhe sugerir depois insistentemente que nunca mais lá voltasse mas e esta é a razão mais importante a aparição infligindo a sua pequena preferida uma decepção tão amarga quis experimentá-la e instruí-la nas suas trevas Bernadette deve continuar a acreditar na luz pelo fato de faltar a uma entrevista não perderá a confiança naquela que a tornará feliz com a única felicidade verdadeira não submeterá as vontades celestiais as ordens ou contra-ordens da criatura humana finalmente a razão suprema talvez fosse esta a inocente que já tem como missão rezar pelos pecadores deve começar a sofrer em lugar deles é preciso que durante a noite que vai seguir-se a sua pobre alma tribulada se dirija a senhora num grito de angústia porque me abandonaste olha que beleza a interpretação do padre francis trouxu por essa aparente decepção essa não aparição de nossa senhora prova exatamente que todos os argumentos que se usaram contra Bernadette no domingo eram falsos usaram o argumento de que existia um complô familiar para ganhar recursos insinuaram que então dentro desse complô estaria o combinado de que a jovem iria mentir e iria ver a senhora na gruta era tudo mentira mesmo o segundo argumento o segundo argumento era que a jovem era doida estava imaginando as coisas essa não aparição desmente as duas coisas ao mesmo tempo isso do ponto de vista humano agora do ponto de vista sobrenatural também um argumento que o padre Francisco levanta aqui do ponto de vista sobrenatural é que Bernadette além de rezar pelos pecadores tinha que sofrer por eles agora então nossa senhora já estava ensinando a santa Bernadette o que é este sofrimento é um belo texto do padre Francisco como interpretação desta não aparição foi a única não aparição a aceitação dos pais entretanto no meio do silêncio dos homens e das coisas Francois e Luiz Subiru pesavam os prós e os contras era tempo perdido procurar manter a filha longe da gruta se uma força misteriosa a atraía não aparecendo a senhora deram uma lição mais ao pai e a mãe do que a criança eles tinham procedido mal ao lutarem contra o céu mas o comissário da polícia tinha os ameaçado e o padre Pomian tinha declarado que ninguém tinha o direito de impedir Bernadette de ir rezar a gruta finalmente o casal Subiru decidiu-se visto que logo que rompia a manhã a sua filha arrastada por um apelo interior só pensava em ir a Massabiele eles a deixaram ir aqui um outro uma outra consequência né da não aparição né finalmente nossa senhora tinha vencido né os pais de Bernadette né em Lourdes na manhã do dia 23 de fevereiro tanto pior para o comissário os gendarmes que vão para o diabo e outras exclamações como essas ressoavam em mais do que uma casa de Lourdes nessa manhã de terça-feira 23 de fevereiro uma centena de habitantes dirigiu-se para as margens do Gávea a luz bruxuleante das lanternas conheciam-se no caminho ouviram-se ó de surpresa que o doutor Duzu voltasse a gruta por causa das experiências que o interessavam nada a dizer agora que lá fossem também o capitão do castelo Lafitte o intendente militar o advogado Dufo o antigo administrador de Lourdes e o fiscal Estrada que escrevia para os jornais que propósitos teriam ido a Massabielle um cético entre os peregrinos Mademoiselle Estrada conta com a preocupação este pormenor porque é que seu irmão se encontrava no número destes peregrinos inesperados na véspera algumas amigas tinham combinado voltar a Massabielle mas desta vez segue aqui um depoimento da da Mademoiselle Estrada mas desta vez era preciso partir antes da aurora e não era muito conveniente que senhoras se fossem aventurar a semelhante hora por um caminho que julgávamos deserto as minhas amigas convenceram-me a pedir ao meu irmão que nos acompanhasse a ele que por natureza é muito condescendente não lhe agradou muito a ideia e recusou à noite viu o padre peir amale e falou-lhe das minhas instâncias acompanhe essas senhoras disse o pároco fala-se tanto nessas aparições que não será descabido que algumas pessoas sérias sejam testemunhas do que se passa meu irmão ficou convencido e o que eu projetara com as minhas amigas realizou-se ele ouvira o depoimento de bernardete pleno de simplicidade estava convencido que bernardete não mentia mas podia estar enganado os seus raciocínios a esse respeito fizeram-nos rir é que ele ainda não vira bernardete em presença da aparição quando chegamos à gruta sem grande recolhimento aí já se encontravam muitas pessoas da cidade e do campo que de rosária na mão oravam ajoelhadas veja que coisa incrível o que as pessoas viam no momento que bernardete estava vendo nossa senhora não era nossa senhora era a reação da bernardete a nossa senhora e isso as impressionavam sob maneira só essa reação é como se elas vissem o reflexo da luz celestial que nossa senhora emitia reflexo em bernardete e só isso as atraia as embevecia as maravilhava a dissipação dessas senhoras provinha das graças do chefe de fila das suas brincadeiras idiotas e vulgares como ele próprio disse e strade pergunta-lhe alguma de vós trouxe ao menos um sírio muniram-se de água benta trouxeram os vossos óculos comentários irônicos ele era um curioso forçado uma vez em Massabielle distinguiu num dos ângulos da gruta o capitão Latif Duzu e Dufo que conversavam muito animadamente aqui a memória escrita manuscrita pelo strade fui reunir-me com esses cavalheiros escreve strade naturalmente o caso de Bernadette era o assunto da discussão uns viam nele um fenômeno mórbido outros uma miragem este falava de influências ocultas aquele de fanatismo beato ninguém pensava na possibilidade de uma intervenção celeste interrogamos nos ainda se haveria na cavidade do rochedo qualquer forma bizarra ou qualquer jogo de luz suscetíveis de enganar o olhar predisposto da jovem exploramos a gruta em todos os sentidos e fomos levados a concluir que nenhuma ilusão desse gênero era possível mal tínhamos terminado as nossas investigações quando um clamor confuso nos advertiu que a jovem vidente acabava de chegar atravessamos a multidão e colocamos nos ao lado de Bernadette então vejam bem as características dessas aparições são diferentes das outras de La Salette e de e de e de Fátima aqui todos os ângulos possíveis de explicação do fenômeno foi explorado a Nossa Senhora deixou que isso acontecesse todos os céticos os ateus puderam assistir as aparições de forma muito contundente não só do lado da vidente como explorar por exemplo o lugar em que Nossa Senhora aparecia vamos lá ver se não tem alguma coisa lá se não tem enfim isso só torna as aparições mais extraordinárias o ato de fé de estrade e um êxtase de uma hora a criança ia ver a senhora pela sétima vez o testemunho direto de Jean-Marie Estrade que ali fora para troçar e rir é insubstituível vamos ver o que o Estrade fala esse que estava rindo esse que estava troçando Bernadette ajoelhou tirou o rosário do bolso e saudou profundamente todos esses movimentos foram executados com a vontade sem esforço da mesma forma e com a mesma naturalidade com que a criança se apresentaria na igreja paroquial para ir fazer suas orações habituais enquanto fazia deslizar entre os dedos as primeiras contas do rosário ergueu para o rochedo um olhar interrogativo que traduzia os desejos impacientes da expectativa subitamente como se um relâmpago a tivesse fulminado teve um sobressalto e pareceu renascer para uma outra vida os olhos iluminaram-se e tornaram-se cintilantes sorrisos seráficos afluíram-lhe aos lábios sobre toda ela espairava-se uma graça indizível na sua prisão material a alma da vidente parecia esforçar-se por quebrar as cadeias que a impediam de cantar as suas alegrias Bernadette não era Bernadette espontaneamente nós os homens que ali nos encontrávamos descobrimos-nos descobrimos-nos e inclinamos-nos como as mais humildes mulheres a hora da razão passara e a semelhança de todos aqueles que assistiam a esta cena celestial olhamos da estática para o rochedo e do rochedo para a estática não víamos nada para que afirmá-lo mas o que podíamos ver e compreender era que um diálogo se estabelecera entre a senhora misteriosa e a criança que tínhamos diante dos olhos após os primeiros transportes provocados pela chegada da senhora a vidente colocou-se de fato na posição de alguém que escuta os seus gestos e a sua fisionomia reproduziram todas as fases de um diálogo alternadamente sorridente ou séria Bernadette aprovava com a cabeça ou parecia interrogar quando a senhora falava ela estremecia de felicidade quando pelo contrário ela lhe dirigia as suas súplicas humilhava-se e entumecia-se até as lágrimas em certos momentos poder-se ia pensar que o diálogo se interrompera então a criança voltava ao rosário mas sempre com os olhos fixos no rochido dizia que temia baixar os olhos com medo de perder de vista o objeto maravilhoso das suas contemplações habitualmente estática terminava suas preces com saudações a senhora oculta encontrei nesse mundo modelos de graça e distinção mas nunca vi ninguém saudar com a graça e a distinção de Bernadette durante o êxito a criança fazia intervalos regulares do sinal da cruz nesse mesmo dia durante o caminho para a gruta eu tinha dito que se no céu se faziam sinais da cruz não poderiam ser feitos senão daquela maneira o êxtodo durou mais ou menos uma hora quase no fim a vidente caminhando sobre os joelhos passou do local onde orava para debaixo da roseira brava que pendia da rocha aí concentrou-se como em adoração beijou a terra e voltou sempre de joelhos para o local de onde partira a sua figura foi iluminada por um último clarão depois gradualmente de um modo quase imperceptível o êxtase enfraqueceu diminuiu de intensidade e desapareceu a vidente continuou ainda a orar durante alguns momentos mas agora tínhamos diante de nós a figura delicada mas rústica da pequena filha do subruco finalmente bernarderte ergueu-se aproximou-se da mãe e perdeu-se no meio da multidão a senhora do rochedo desaparecera mas eu sentira a sua presença estava convencido de que seu olhar maternal pairava sobre a minha cabeça fiquei extremamente perturbado ao pensar que a mim escarnecedor e presumido me fora permitido ocupar um lugar junto da rainha do céu emocionante isso né aqui tem uma nota no escarnecedor e presumido né strade não quer falar aqui senão da sua primeira atitude a respeito dos acontecimentos de massabielle e que uma testemunha da causa apreciará deste modo strade cristão praticante não podia conceber que a rainha do céu aparecesse em tal lugar a grosso o grosso da multidão abandonara já massabielle continuando aqui com o depoimento do strade né mas nós permaneciamos imóveis com o chapéu na mão aterrados confundidos dirigimos-nos para a ravina e subimos-la sem dizer nada operava-se em nós uma grande modificação os preconceitos tombavam por fim dando livre curso a nossa emoção exclamamos alternadamente prodigioso sublime divino então veja esse é o depoimento não é não de um Mateu obviamente strade era um católico praticante mas era de um cético em relação a esse fenômeno um cético não acreditava não acreditava não é e e nós vimos também né que neste ponto ele partilhava todos os sentimentos né dos tais livre pensadores né do século 19 aqueles homens encharcados né dos valores da revolução francesa encharcados de do iluminismo né da da dos valores científicos do século 19 né do do que a gente pode chamar de cientificismo né que é um pouco a visão da ciência como tudo na vida né que a ciência vai explicar tudo né esses são os valores do século do mundo né do século 19 em diante né obviamente mas no século 19 é que esses valores tomaram conta do mundo né valores de Voltaire de Locke de Kant de Hegel enfim valores que penetravam cada vez mais nas pessoas né então ele compartilha embora católico né ele compartilhava esses valores com essas personalidades que estavam aqui né o o o Latif né o Duzu que era o médico né enfim os livre pensadores né que cujo pensamento não era livre né estava acorrentado nos valores revolucionários né e esse depoimento é absolutamente extraordinário né porque enfim o brilho sobrenatural né de Nossa Senhora refletido refletido em Bernadette foi sentido né foi sentido e olha que coisa incrível né e olha que coisa incrível né é essas personalidades talvez não estivessem lá se não houvesse a ausência de Nossa Senhora no dia anterior né todos esses movimentos né porque veja bem como Nossa Senhora não tinha aparecido no dia anterior né o que que eles esperavam essas pessoas todas não os fiéis mas essas personalidades né que que ela também não aparecesse no dia nesse dia e que é a coisa acabasse por aí né olha a menina realmente é doida é e não existe essa bobagem né não existe essa bobagem tá certo vamos esquecer isso essa era a esperança mas como Deus é misericordioso né ele atrai até com essas aparentes falhas né que acontecem e aqui é o depoimento de um cético né que nos nos ilumina muito né o entendimento aqui da da dessa desse processo né da aparição em Lourdes nos enriquece muito né com com essa documentação histórica que o padre é Francis Troux está nos apresentando né é vamos então é terminar a leitura hoje nessa página 175 com esse depoimento maravilhoso né é e na segunda-feira se Deus permitir nós continuamos a leitura né que agora é vai vai nos nos contar né sobre os três segredos que vão ser revelados né a Bernadette certo é a ali está assim hoje todos nós assim o somos assim como estrada né sim assim como estrada é bem gente tem alguma outra observação alguma pergunta sobre a leitura de hoje então é Deus lhes pague a presença e a a paciência tenham todos um santo dia um santo final de semana e na segunda nós nos encontraremos aqui se Deus quiser em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém santa bernardete rogai por nós são filipinere rogai por nós nossa senhora de lourdes rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém